Já é madrugada Me levanto, me levanto e deito A noite pra mim é um martírio profundo O cinzeiro cheio de cinzas e bitucas É a testemunha das noites de angústias Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste e amargurada Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amarguras Só desventuras minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama As lágrimas roubam meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste e amargurada Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amarguras Só desventuras minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Que a partir de alguém Obrigado.